Rafael, eu preciso saber tudo sobre esse negócio. Vou ser o primeiro na minha cidade. Moro em Salvador. Galera, é como eu falei ali no começo. Eu acho que até respondi essa pergunta. Você é o inovador com esse produto na sua cidade. É você quem está trazendo isso. Não tem ninguém fazendo. Então, senta o pau nesse negócio. Quer saber de tudo sobre o negócio? Você vai ter que acompanhar todos os conteúdos. Você vai ter que ficar ligado no seu e-mail. E dá uma olhada na sua caixa de e-mail. E se você não deixou nenhum e-mail para trás, para que você consiga compreender de fato tudinho. E norte, sul, leste, oeste, nordeste, não interessa. Em qualquer lugar que você montar sua batata hoje, ela vai ser inovação. Como eu já disse, foi essa inovação que trouxe você até aqui.